Ah, ah, esse é o DJ do baile, o terror das faixas rosa Depois de botar o pique no baile, nós vai embora sim Fode dentro do Corolla, fode, fode dentro do Corolla Fode dentro do Corolla, fudendo e fumando com essa gostosa, vai Fode dentro do Corolla, fode, fode dentro do Corolla Fode dentro do Corolla, fudendo e fumando com essa gostosa, vai, vai Ah, ah, esse é o DJ do baile, o terror das faixas rosa Depois de botar o pique no baile, nós vai embora sim Fode dentro do Corolla, fode, fode dentro do Corolla Fode dentro do Corolla, fudendo e fumando com essa gostosa, vai Fode dentro do Corolla, fode, fode dentro do Corolla Fode dentro do Corolla, fudendo e fumando com essa gostosa, vai, vai Obrigado.